Você nunca saberá qual é a criança que vai se tornar um grande músico. Às vezes aquela criança você fala, ah, essa tem menos talento. Depois de 10 anos, tá lá, tocando com a Fila Mônica de Berlim. Então, você tem que ter muito cuidado. Quem falou que passou por isso foi o Adonirã. Quando ele veio aqui, tem uma parte da conversa que ele fala. Que ele teve um certo professor, professor, não me lembro, na França, e lá era normal. Todos os professores agiam daquele jeito. E ele falou, cara, isso me bloqueou por algum tempo. Eu tive sérios problemas para conseguir sair disso, porque isso me atrapalhou mesmo. Que bom, né? Porque hoje o Adonirã é uma pessoa muito legal, muito equilibrado, né? E é um professor que com certeza não faz isso com os alunos. Não fica pressionando, ele só passa o conhecimento. E foi um dos... Foi bom, é bom porque nós temos hoje no Brasil um bom professor que passou por isso, ok. Eu também passei por isso algumas vezes, mas eu não reclamo dos meus professores, eles me ensinaram como eles sabiam. Eu só acho que hoje em dia... E às vezes eles não tinham como ter aprendido diferente, aprendendo já daquele jeito, né? Nem todos estudaram pedagogia, como eu estudei. Nem todos estudaram nem as questões de história da civilização, história das artes. Ter um pouquinho de conhecimento também de filosofia, isso ajuda um pouquinho na questão de conhecer o ser humano, né? Saber do que se trata, né? Se trata... Não estamos em uma fábrica criando robôs que vão realizar o trabalho, né? São seres humanos e aí a questão é muito mais complexa. Você tem que ir com bastante cuidado quando lida com os jovens. ... ... ...